Hoje você verá a primeira de muitas resenhas biográficas deste canal. E para começar muito bem, vamos conhecer a história de Richard Wundbrandt, um pastor que foi preso, açoitado, espancado e torturado de todas as formas por amor a Cristo. O vídeo de hoje é especial por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eu sempre quis ter este livro e não conseguia comprar, porque as editoras pararam de publicar, infelizmente, e é quase impossível achar um exemplar usado. Às vezes que eu achei custavam por volta de 500 reais. Em segundo lugar, esse vídeo é especial porque no final das contas eu acabei ganhando esse livro de uma querida que eu conheci lá no Instagram, a Maite Palmeira. E inclusive eu vou deixar o Instagram dela aqui para que vocês possam seguir, porque ela faz um trabalho incrível nas redes sociais contra essa cultura de vitimização dos nossos dias, sabe? Sigam ela, vocês não vão se arrepender. E em terceiro lugar, esse vídeo é especial porque muitos de vocês também sonham em ler essa obra. E apesar de eu não conseguir uma forma de vocês terem acesso ao livro em si, vou fazer o possível, o meu máximo, o que está ao meu alcance, para que vocês possam conhecer um pouco, né? O máximo possível desse livro aqui. Ou seja, eu vou fazer aquele resumão bem caprichado para que vocês possam conhecer. Antes de começar, efetivamente, eu peço que vocês verifiquem a inscrição de vocês, se ela está marcada em todas as notificações, porque muita gente não recebe as notificações. E peço que você deixe o seu like agora, para não esquecer, porque o vídeo de hoje vai ser longo. Se for o caso, lá no final do vídeo você muda para o dislike, mas já deixa o like agora para não esquecer, certo? Dados avisos, vamos lá então. O livro Torturado por Amor a Cristo, pelo que eu pesquisei, foi escrito em 1967 e essa minha versão é da Editora Cruzada de Literatura Evangélica do Brasil, publicada em 1970. Temos aqui uma obra autobiográfica, onde Richard Wundgren vai contar um pouco da sua infância e juventude, mas o foco da obra é contar tudo o que ele sofreu nas mãos dos comunistas por ser cristão. O próprio autor diz que escreveu esse livro a fim de que o seu testemunho de vida alcance os homens livres. O prefácio foi escrito pelo reverendo W. Struth Harris, o nome dele que está abreviado aqui, e eu não encontrei o nome completo, mas enfim, ele foi uma testemunha ocular do sofrimento de Richard, ele viu as marcas de tortura no corpo de Richard, e ao mesmo tempo também viu a fé viva, sabe, que esse homem tinha. Indo então para a biografia de fato, Richard nasceu em 1909 na Romênia em uma família judia, mas se tornou órfão bem novo e foi criado no ateísmo. Como se perder os pais na infância não fosse o bastante, Richard ainda sofreu muito com a pobreza causada pela Primeira Guerra Mundial. A educação ateia, somada com os sofrimentos, provavelmente foi o que levou Richard a se declarar ateu aos 14 anos. Richard não era simplesmente indiferente à religião, mas ele nutria um ódio por ela. Acreditava que a religião era um conjunto de ideias maléficas para todo ser humano, e detestava pensar em ter que obedecer ou a servir um Deus. Nas palavras dele, quero ler aqui para vocês na página 13, abre aspas, Eu achei interessante isso que ele diz porque fiquei refletindo nas inúmeras pessoas que dizem amar a Deus, mas que também amam, na verdade, uma noção errada de Deus que construíram em suas mentes. Ou seja, nós podemos cair no engano para ambos os lados, por isso que é importantíssimo o estudo da palavra e o auxílio do Espírito Santo. Bem, apesar de se intitular ateu, Richard enfrentava várias lutas espirituais porque a certeza da inexistência de Deus o entristecia. Crer que não existia um Deus de amor o entristecia. Por conta desse conflito interno, várias vezes Richard entrou em igrejas e até repetiu rezas, na esperança de que acontecesse alguma coisa diferente, miraculosa, mas nada acontecia. Um dia ele até chegou a fazer a seguinte oração, vou ler daqui para vocês. Aí ele diz no final, eu era ateu, porém o ateísmo não dava paz ao meu coração. Apesar da oração de Richard no soar estranha e até desaforada, levando em conta que ele está dizendo essas coisas para Deus, apesar disso, se a gente parar para pensar, o raciocínio dele não estava completamente errado. Realmente, ele não conseguiria crer em Deus sozinho. Ele não conseguiria ter fé se Deus não lhe desse esse dom. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus concedeu o dom da fé a ele. Quando o ateísmo tirava a paz do coração de Richard, ele ficava ali se remoendo. Enquanto isso, um simples carpinteiro que morava em uma vila na Romênia, orava a Deus fervorosamente e pedia o privilégio de conseguir evangelizar um judeu antes de morrer. Por algum motivo, que não é mencionado aqui no livro, Richard acaba indo até a vila em que morava esse carpinteiro e eles se conhecem. Quando o carpinteiro soube que Richard era judeu, ele teve certeza absoluta que ele era a resposta de sua oração e então passou a se dedicar na evangelização de Richard e sua esposa Sabina. O casal se converte e então passam a evangelizar muitas outras pessoas, o que acabou resultando em uma nova congregação luterana na Romênia. E talvez aqui seja bom eu fazer uma observação. Richard era pastor luterano, mas fortemente ecumênico. Acredito que o ateísmo presente no país e a perseguição inclusiva dos comunistas contra vários grupos religiosos tenha levado muitas pessoas ao ecumenismo naquela época. E se a gente parar para pensar no contexto, na situação, me parece algo inevitável mesmo. Bem, mais além do ecumenismo, como eu disse, eu também fiquei com a impressão de que ele era universalista. Em alguns trechos aqui do livro eu fiquei com essa impressão, não tenho certeza, mas de toda forma eu preciso dizer que tenho discordâncias teológicas com Richard, certo? No entanto, isso não altera o testemunho de fé valioso que encontrei aqui e ainda acredito que seja bom, que seja importante todos nós conhecermos, ok? E falando em fé, parei na parte que eu estava contando sobre a fé de um simples carpinteiro que através da sua oração e trabalho evangelístico foi um instrumento na conversão de um dos homens que posteriormente conduziu, e na verdade conduz até hoje, através das suas obras, outras milhares de pessoas para Cristo. Richard se converteu então em 1938 e em 1940 o nazismo invadiu a Romênia e passou a perseguir tanto os judeus como os grupos de cristãos protestantes. Richard e a sua esposa foram presos, açoitados, várias vezes pelos nazistas e o que mais me surpreende em tudo isso é a forma que eles enxergavam o próprio sofrimento. Vejam o que diz aqui na página 15 e eu vou ler para vocês. Abre aspas. O terror nazista era enorme, porém era apenas uma amostra daquilo que havia de vir sobre o regime comunista. Tivemos de dar ao nosso filho um nome não judaico para o preservar com vida. Tais dias sobre o nazismo nos trouxeram uma grande vantagem. Eles nos ensinaram que açoitos físicos poderiam ser suportados, que o espírito humano com a ajuda de Deus pode sobreviver a horríveis torturas. Essa época também nos ensinou as técnicas de um trabalho cristão secreto, que era uma preparação para uma prova muito pior que haveria de vir. Prova que estava diante de nós. Fecha aspas. Fica nítido nessas palavras que Richard e sua esposa entendiam perfeitamente quem é o vetor da história. Apesar de terem sofrido muito, eles não olhavam para esse sofrimento como eventos particulares das quais eles foram vítimas, mas olhavam para tudo como sendo parte importante da história da redenção do povo de Deus. Olha, eu acredito que essa é a maior lição de todas que esse livro nos ensina. Porque é tão fácil a gente se distrair, é tão fácil a gente se revoltar com Deus quando as coisas não vão bem. É tão fácil a gente achar que Deus se esqueceu de nós. É tão fácil a gente sempre botar o foco no eu, em vez de botar o foco nas coisas do alto, como deveríamos fazer. Bom, mas apesar dos nazistas ocuparem a Romênia, Richard não se intimidou e começou um trabalho evangelístico entre os prisioneiros russos que eram trazidos para a Romênia. Lembrando que nessa época comunistas e nazistas eram inimigos. Então, muitos dos prisioneiros que estavam na Romênia eram comunistas. Durante esse trabalho com os prisioneiros comunistas, Richard diz que não ficou tão chocado, tão impressionado com a incredulidade deles. Mas que ele ficou muito impressionado com o nível de subserviência daqueles homens ao partido. Os soldados comunistas não estavam preocupados se Deus existia ou não. O que importava para eles era o que o partido comunista ordenava. Uma vez, quando Richard perguntou para um soldado se ele acreditava em Deus, ele ouviu algo mais ou menos assim. O partido comunista não me deu ordem para acreditar em Deus algum. Mas se ele der a ordem, eu acreditarei. Esse trabalho evangelístico de Richard durante a ocupação nazista continuou até 23 de agosto de 1944, quando os comunistas invadiram a Romênia, desarmaram o exército e a polícia e tomaram o poder. É nesse momento, então, que tudo piora para os cristãos romenos. Richard nos conta que, infelizmente, muitos pastores e padres, ministros, no modo geral, ministros eclesiásticos, acabaram sendo seduzidos pela utopia comunista e, inclusive, muitos chegavam a dizer que o comunismo e o cristianismo eram a mesma coisa. Eu quero ler para vocês um trecho que fala sobre isso e é simplesmente assustador. Um bispo ortodoxo colocou em sua batina a foice e o martelo, pedindo aos seus subalternos que não mais o chamassem de sua graça, mas de camarata bispo. Assistia ao Congresso dos Batistas na cidade de Resita, Congresso sob a bandeira vermelha, em que o hino da União Soviética foi entoado por todos os presentes de pé. O presidente dos Batistas afirmou que Stalin, o que fez, foi realizar a vontade de Deus e também o elogiou como um grande professor de Bíblia. Padres ortodoxos como Patrascoi e Rossiano foram mais específicos, tornaram-se agentes da polícia secreta. Rep, bispo representante da Igreja Luterana da Romênia, começou a ensinar no seminário teológico que Deus deu três revelações. Uma por Moisés, outra através de Jesus e a terceira através de Stalin. Esta última superando a anterior. Fecha aspas. E é nesse contexto onde vários líderes cristãos estão se rendendo aos ideais comunistas que acontece um congresso onde Stalin é eleito presidente honorário. Richard e sua esposa estavam nesse congresso e ficam indignados ao ver os absurdos que os líderes cristãos diziam. Sabina pediu que Richard falasse algo que não se calasse diante daqueles absurdos, mas ele alertou que poderia deixá-la viúva se dissesse qualquer coisa. Ou seja, ela preferia ter um marido corajoso morto do que ter um marido covarde vivo. Olhando para essa história em retrospecto e sabendo que essa mulher permaneceu fiel ao marido, mesmo nos anos em que ele permaneceu na prisão. Sabendo que ela foi presa e torturada também por amor a Cristo. Tanto pelos nazistas ela foi torturada quanto pelos comunistas. Sabendo de tudo isso, não tem como a gente julgar essa mulher e dizer que ela estava querendo se livrar do seu próprio marido, pressionando ele para falar publicamente em um congresso comunista. E também não tem como a gente julgar que ela desconhecesse as consequências do que ela estava pedindo. Já que ela a essa altura tinha apanhado horrores nas mãos dos nazistas. Ao que tudo indica, essa mulher tinha uma fé tão grande em Deus que ela acreditava ser melhor perder o marido e até a própria vida por amor a Cristo do que ver a palavra de Deus sendo difamada e não fazer nada. E fica calada diante daquilo. Bem, com essa pressão Sabina, Richard se levantou e exortou a todos para que fossem fiéis a Deus. Isso não ocasionou a prisão imediata dele, mas ele passou a ser mais perseguido a cada dia. Assim como todos os outros cristãos, né? Esse cenário de prisão e tortura foi piorando, foi avançando em passos largos. E logo foi necessária a criação da igreja subterrânea. Para quem não sabe, esse é um fenômeno que aconteceu praticamente em toda a história do cristianismo. Sempre que um governo impediu a inscrição de cultuar a Deus, eles construíam igrejas subterrâneas para não negligenciar o culto a Deus. Chamamos a igreja subterrânea, né? Chamamos de igreja subterrânea, porque antigamente os cultos eram realizados em pequenas construções debaixo do solo mesmo. Mas o significado de igreja subterrânea em nossos dias e até nesse contexto que nós estamos lendo aqui se estende para qualquer igreja que realiza cultos secretos, sejam em porões, em galpões, apartamentos, casas, enfim. A igreja subterrânea foi uma realidade na Roma Antiga, na Rússia Soviética, na Romênia Comunista, como nós estamos vendo. Mas ainda é uma realidade hoje. Acontece isso em alguns países como na Coreia do Norte, na China Comunista, enfim. A questão é que ficar sem prestar culto a Deus nunca foi uma opção para os verdadeiros cristãos, mesmo que isso significasse colocar em risco a própria vida. Creio que nós aqui no Brasil devemos refletir muito sobre isso em dois sentidos. Primeiro, refletir sobre o nosso pecado de não dar o devido valor do culto a Deus, negligenciando essa ordenança por preguiça de sair de casa muitas vezes e desconsiderando o privilégio que nós temos de poder cultuar a Deus publicamente sem sermos incomodados. Em segundo lugar, devemos pensar no quanto é importante aprendermos e ensinarmos as outras pessoas sobre essas ideologias nefastas que mataram e continuam matando tantos dos nossos irmãos em Cristo ao redor do mundo. Precisamos entender que, apesar de muitos repetirem o tempo todo que política e religião não se misturam, na prática, política e religião se misturam sim e se misturam muito. Desconsiderar isso é negar a própria realidade. Mas voltando ao livro, logo que a perseguição aumentou, a igreja subterrânea foi criada e Richard passou a desempenhar diversos trabalhos. Como líder luterano, ele pregava para os cristãos da igreja subterrânea e também evangelizava os russos ateus. E fora isso, ele trabalhava em uma organização chamada Conselho Mundial de Igrejas na Romênia. Essa organização era aliada dos comunistas, mas Richard não fazia a menor ideia disso. Ele se juntou a essa organização porque acreditava ser uma espécie de ONG que fornecia serviço social, ajuda e tudo mais. E como o Partido Comunista tomou tudo das pessoas, inclusive o pouco que os pobres tinham, os rumanos precisavam muito de ajuda nesse momento. Então, vou ler aqui para vocês o que Richard diz sobre isso na página 31. Nosso povo estava muito oprimido. Os comunistas apreendiam tudo de todos. Ao fazendeiro tomavam seus campos e ovelhas, ao barbeiro e ao faiate tiravam as suas pequenas lojas. Não apenas os capitalistas foram expropriados. Os muito pobres também sofreram muito. Quase toda família tinha alguém na prisão e a pobreza era extrema. Os homens perguntavam como é que um Deus de amor permite o triunfo do mal. Fecha aspas. Bem, apesar do contexto, os cristãos continuaram evangelizando. Eles se encontravam na igreja subterrânea para adorar a Deus e já aproveitavam para combinar estratégias de evangelização. Uma das táticas, por exemplo, era reunir um pequeno grupo de cristãos em uma esquina. E aí eles começavam a cantar hinos e quando as pessoas iam se aproximando falavam de Jesus rapidamente e dispersavam antes que a polícia chegasse. Sabina, a esposa de Richard, realizou esse trabalho várias vezes. Esse tipo de evangelização era a área dela. E uma vez ela fez esse tipo de trabalho na esquina de uma fábrica, mas no dia seguinte todos os operários foram executados. Uma outra tática que eles tinham era distribuir textos bíblicos no meio de livros comunistas. Então eles pegavam um manifesto comunista, por exemplo, com a capa e as primeiras folhas originais, mas introduziam, tipo, do meio para frente, textos bíblicos. Assim, quando um soldado pegava o livro e olhava aqui as primeiras páginas, não desconfiava que mais para frente teria conteúdo bíblico. Os cristãos eram tão ousados, assim, que eles distribuíam livros em comícios comunistas. Então eles se enfiavam no meio do povo, distribuíam esses livros, né, que tinha a capa ali do comunismo, distribuíam para o maior número de pessoas que conseguiam e depois desapareciam rapidamente para não serem capturados. Uma outra tática ainda era a evangelização através das crianças. Como os soldados russos estavam em guerra há muito tempo, eles sentiam muita saudade dos filhos e alguns tratavam muito bem as crianças. Então o filho de Richard mesmo e outras crianças, mais ou menos ali de 10 anos, 7 anos, conversavam um pouco com esses soldados, iam até eles, batiam papo e acabavam conseguindo entregar várias bíblias para esses soldados. Richard conta que mesmo com a perseguição e mesmo com a pouca instrução teológica dos cristãos, muitas pessoas se converteram através do trabalho evangelístico da igreja subterrânea. Era um verdadeiro milagre, porém, ao mesmo tempo que ver as pessoas indo para Cristo trazia grande alegria para eles, isso também trazia uma certa angústia, porque eles sabiam que a partir daquele momento, aquela pessoa que se converteu seria perseguida. A igreja subterrânea era a principal inimiga do Partido Comunista, por isso ela era perseguida com todo o rigor. Mas, além da igreja subterrânea, também existiam igrejas oficiais na Romênia. A tática comunista para eliminar a religião não foi assim, vamos chegar e fechar tudo, fechar todas as igrejas. Não. A tática deles foi se infiltrar nas igrejas e acabar com o cristianismo de dentro para fora. O Estado reconheceu, então, algumas igrejas como sendo oficiais e ordenou ministros, que são pastores e padres, traidores. Pastores e padres que haviam se rendido ao Partido Comunista e que reportavam tudo o que acontecia na igreja para o governo. Quem frequentava os cultos? O que acontecia na igreja? Quem eram os novos convertidos? Nessas igrejas, o culto era como a liturgia tradicional, costumava ter uma liturgia normal, mas as pregações eram essencialmente comunistas com apenas algumas pinceladas de trechos bíblicos. Além dessas igrejas exercerem um papel de fiscalização para o Partido Comunista, elas ainda serviam de propaganda internacional. Porque quando um estrangeiro, um visitante, chegava no país, ele olhava, via que tinha gente nas igrejas, estava tudo parecendo normal e que havia muita liberdade religiosa. No entanto, vale ressaltar que essa esperteza dos comunistas não barrava completamente os cristãos genuínos. Richard diz que muitos cristãos fingiam ter se vendido, fingiam estar a serviço do comunismo, mas no fim das contas estavam liderando as igrejas oficiais e ao mesmo tempo atuando secretamente na igreja subterrânea. É claro que quando esses líderes eram descobertos, eram geralmente presos, torturados e mortos, mas eles acreditavam que valia a pena arriscar. Bem, no dia 29 de fevereiro de 1948, Richard estava a caminho da igreja e foi preso. Durante um bom tempo, as pessoas ficaram sem saber o seu paradeiro e até pensavam que ele estava morto. Houve um dia em que membros da polícia secreta comunista visitaram Sabina, a esposa dele, fingindo que eram ex-colegas de Sela e disseram que haviam assistido o funeral dele. Tudo para fazer as pessoas pensarem que ele estava morto. Enquanto isso, na prisão, Richard convivia com todo tipo de tortura. Tanto as torturas que eram destinadas a ele, quanto as que eram destinadas a outros presos, mas que ele acabava assistindo aquelas cenas aterrorizantes. Eu anotei algumas das formas de torturas que eram praticadas nas prisões comunistas e que Richard menciona aqui na obra. Então, vou ler para vocês alguma delas, tá? Afligiam os corpos dos presos com cortes de faca, com queimaduras de ferro quente, mordidas de ratazanas famintas e açuites. Deixavam alguns presos em pé por semanas e se esmorecessem eram castigados. Alguns presos eram pendurados de cabeça para baixo, outros eram colocados em refrigeradores, outros em caixas cheias de prego e outros tinham seus ossos quebrados. Também costumavam encher a boca do preso com sal e deixá-los mortos de sede para depois negar água. Alguns presos cristãos eram amarrados em cruzes e essas cruzes eram levantadas e lá os presos permaneciam por dias. Após um tempo, a cruz era baixada e aí os soldados exigiam que os outros presos urinassem e defecassem em cima do homem que estava amarrado. Então depois, o pobre homem que estava coberto de urina e fezes era levantado de novo com essa cruz. E aí os comunistas zombavam dizendo que aquele homem era como Cristo e que fedia como Cristo. Richard ainda conta sobre a história de um padre que foi obrigado a consagrar fezes e urina e entregar para os cristãos para comunhão. Os relatos de tortura mencionados aqui são horríveis, mas há um em particular que mexeu muitíssimo comigo e eu quero ler para vocês. Ele é mencionado aqui na página 34. Abre aspas. Foi forçado a ficar em pé por duas semanas, dia e noite. Os comunistas queriam forçá-lo a trair seus irmãos, porém não o conseguiram. Por fim, trouxeram seu filho de 14 anos e começaram a açoitá-lo na presença do pai, dizendo que continuariam a bater até que o pastor dissesse o que eles queriam. O homem, coitado, já estava quase louco, suportou até onde pôde, por fim gritou para seu filho. Alexandre, tenho de dizer o que eles querem, não posso mais suportar o que lhe estão fazendo. O filho respondeu. Papai, não me faça a injustiça de ter um traidor por pai. Resista. Se me matarem, morrerei com as palavras. Jesus é minha terra natal. A fúria dos comunistas caiu sobre o menino, em quem bateram até morrer, vendo-se manchas do seu sangue pelas paredes da cela. Morreu louvando a Deus. Nosso querido irmão Florescu nunca mais foi o mesmo depois do que presenciou. Fecha aspas. Fica até difícil continuar o vídeo depois de ler isso. E eu já li esse trecho outras vezes. E tanto antes quanto agora, eu sinto dor no estômago só de imaginar essa cena. Uma coisa que eu acho importante dizer é que muitos desses torturadores viraram prisioneiros e sofreram as mesmas torturas depois. Como os comunistas consideram a revolução como um fim último, o que importa não são os comunistas, as pessoas comunistas, sabe? Mas a revolução em si. Por isso era comum eles traírem uns aos outros, denunciarem uns aos outros, prenderem uns aos outros e torturarem uns aos outros. Richard conta que os comunistas tinham agentes secretos infiltrados em tudo quanto é lugar. Todo mundo era vigiado o tempo todo. Bem, aproximadamente dois anos depois da prisão de Richard, Sabrina, Sabina também foi presa e levada para um campo de concentração, onde foi escravizada por três anos. O filho de Richard, chamado Mihai, se tornou órfão de pais vivos. Vivia abandonado, passando fome, e isso tudo abalou muito a sua fé. Porém, um episódio o reanimou novamente e eu vou ler para vocês, porque vale a pena, é aqui na página 48. Abre aspas. Com a idade de 11 anos, Mihai começou a ganhar a sua manutenção, trabalhando habitualmente. Os sofrimentos abalaram sua fé, mas depois de dois anos de encarceramento de minha esposa, foi lhe permitido visitá-la. Dirigiu-se até a prisão comunista e viu a sua mãe por trás das grades de ferro. Estava suja, magra, com as mãos calejadas, vestindo o esfarrapado uniforme da prisão. Mal a reconheceu. As primeiras palavras dela foram, Mihai, creia em Jesus. Os guardas, com fúria selvagem, tiraram-na da presença de Mihai e a levaram. O menino chorou ao ver a mãe ser arrastada. Esse minuto foi o momento da sua conversão. Ele sabia que se Cristo pode ser amado sob tais circunstâncias, é realmente o verdadeiro Salvador. Posteriormente afirmou, Se o cristianismo não tivesse outro qualquer argumento em seu favor, além do fato da minha mãe crer nele, este mesmo fato seria para mim suficiente. Fecha aspas. Olha, que lição isso aqui foi para mim. Às vezes, nós mães perdemos de vista o poder do nosso testemunho. E esse aqui não é um caso isolado. Inúmeros homens e mulheres chegaram a Deus por conta do testemunho de fé e das orações de suas mães. Um livro que fala muito bem sobre isso é esse aqui, Cristãos e suas mães. Fica a dica aí para vocês, se tiverem interesse nesse tipo de assunto. Bem, três anos depois de ser presa, Sabina foi solta. Richard passou oito anos na prisão, foi preso em 1948 e solto em 1956. Porém, a sua relativa liberdade durou apenas três anos. Ele saiu da prisão e logo voltou a trabalhar com a igreja subterrânea. Então, em 1959, acabou retornando para as prisões e torturas comunistas. Dessa vez, Richard foi condenado a 25 anos de prisão, mas ele provavelmente não sobreviveria a tanto tempo, já que enfrentava tantas torturas. Após cinco anos e meio dessa segunda prisão, Richard foi solto novamente. Ele conta que nem tinha esperança de sair da cadeia pela segunda vez. E quando saiu, ele só pensava em se afastar para algum lugar com a sua esposa, viver uma vida pacata, reclusa, de meditação espiritual. Mas, ele se deparou com um cenário tão horrível de denominação comunista, que ele não teve coragem de fazer isso. Diversos camponeses foram visitá-lo e contaram sobre a terrível situação de fome que estavam enfrentando. Contaram que foram forçados a roubar e mentir para sobreviver, porque as terras que antes eram deles, agora eram do Partido Comunista. E, como eles não recebiam comida suficiente, precisavam roubar alguns legumes para conseguir ficar de pé, para conseguir viver. E depois, então, eles precisavam mentir para não sofrerem as punições severas ou até serem executados por causa de algumas batatas. Diante de tudo isso, Richard voltou com o seu trabalho na igreja subterrânea. E, quando ele estava bem perto, de ser preso pela terceira vez, duas instituições internacionais, a Missão Portuguesa para os Judeus e a Aliança Cristã Hebraica, pagaram um resgate de 2.500 libras para que Richard e sua família pudessem deixar o país. O que acabou acontecendo, de fato, em 1965. Então, Richard passou 14 anos em cadeias comunistas, sendo dois desses 14 anos presos na cela da morte. E, quando Richard saiu da Romênia, ele decidiu alertar o mundo ocidental e denunciar as atrocidades que o comunismo estava praticando. Mas, ele ficou surpreso porque percebeu que muitos ocidentais flertavam com os ideais comunistas e isso fazia ele sofrer muito. Porque, pensa, apesar dos sofrimentos, apesar das torturas que os membros da igreja subterrânea enfrentavam, eles eram destemidos, eles estavam engajados e estavam dispostos a entregar a própria vida por amor a Cristo. Enquanto isso, aqui no Ocidente, as pessoas pareciam adormecidas, faziam reuniões para discutir coisas fúteis, faziam negócios com os comunistas e viviam despreocupadas com o sofrimento dos cristãos que estavam sendo martirizados no Oriente. Vejam o que Richard diz sobre isso aqui na página 80. Abre aspas. Sofro no Ocidente mais do que sofri em uma prisão comunista, porque agora estou vendo com meus próprios olhos a civilização ocidental em decadência. Oswaldo Splanger escreveu no livro Declínio do Ocidente Vós estáis morrendo. Vejo em todos vós o estigma característico da decadência. Posso provar que vossa grande riqueza e vossa grande pobreza, vosso capitalismo e vosso socialismo, vossas guerras e revoluções, vosso ateísmo, vosso pessimismo, vosso cinismo, vossa imoralidade, vossos casamentos desfeitos, vosso controle de natalidade que vos está exaurindo e aniquilando. Posso provar-vos que estes sinais caracterizam as épocas de decadência dos antigos estados Alexandria, Grécia e a neurótica Roma. Fecha aspas. Como eu disse no início do vídeo, Richard escreveu este livro para passar uma mensagem aos homens livres, para despertá-los a ajudar a igreja subterrânea e creio que esse pedido de socorro ainda ecoa em nossos dias, pois ainda temos irmãos em Cristo sofrendo nas mãos de comunistas. O interessante desse trabalho que Richard faz aqui é que, além de denunciar as atrocidades cometidas pelo Partido Comunista, ele também nos diz como ajudar efetivamente. E eu anotei algumas das coisas que ele menciona aqui e eu vou ler para vocês alguma delas. A primeira coisa que podemos fazer é viver de forma santa. O comunismo é fruto do ateísmo e muitas vezes o ateísmo cria raízes no coração de uma pessoa porque ela presencia situações de hipocrisia no meio religioso. Então somos chamados a viver de modo que a nossa vida testifique a Cristo e leve as pessoas até ele pelo bom proceder. A segunda coisa que podemos fazer para ajudar é orar. Eu sei que esse contexto de perseguição extrema parece muito distante para nós, que vivemos aqui no mundo ocidental. Mas as atrocidades parecidas com a que vimos neste livro aqui ainda acontecem em diversos países. E não podemos fechar os olhos para o sofrimento destes irmãos porque a Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre todo o corpo sente. Então devemos orar pelos irmãos que vivem nesses países mas além de orar por eles nós também devemos orar pelos comunistas. Sim, meu caro, orar pelos comunistas. Richard faz questão de repetir exaustivamente aqui que existe uma salvação para os comunistas, digamos assim. Ele viu isso de perto. Vários comunistas se arrependiam de seus atos, abandonavam seus maus caminhos e se tornavam membros da igreja subterrânea. A única forma de a gente fazer com que os comunistas parem de transformar o mundo em um inferno enquanto tentam alcançar esse bendito paraíso que eles sonham tanto é levando-os aos pés de Jesus. E eu quero ler para vocês um trecho aqui da página 70 onde Richard fala brilhantemente sobre isso. Abre aspas. Os comunistas que muitas vezes são tão sinceros em suas crenças quanto os cristãos na sua estão passando por grande crise. Haviam crido que o comunismo fomentaria uma irmandade das nações. Agora, porém, veem que as nações comunistas brigam uma com as outras como cães. Haviam realmente crido que o comunismo implantaria no mundo um paraíso terrestre oposto ao que consideram ilusório o paraíso celestial. E agora estão passando fome. Trigo tem de ser importado de países capitalistas. Os comunistas creram em seus líderes. Agora leem nos seus próprios jornais que Stalin assassinou gente em massa e Khrushchev foi um idiota. O mesmo acontece com seus heróis nacionais como Hakose, Gero, Anna Palker, Rankovici e tantos outros. Os comunistas não mais crêem na infalibilidade de seus líderes. São como os católicos que não têm papa. Existe um vazio no coração dos comunistas que só poderá ser preenchido por Cristo. O coração humano por sua própria natureza busca a Deus. Existe um vazio espiritual em cada pessoa enquanto não é preenchido por Cristo. Isto também é verdade com relação aos comunistas. No evangelho existe uma força de amor que pode também apelar para eles. Já visto acontecer sei que pode ser realizado. Fecha aspas. Bem, a terceira coisa que podemos fazer é custear o envio de bíblias e literatura cristã para os países comunistas. Como o comunismo é um regime ateu ter acesso a qualquer bíblia é uma coisa muito complicada. Geralmente os cristãos tinham acesso a pequenos fragmentos e às vezes inclusive esses fragmentos eram mencionados nos livros comunistas que visavam ridicularizar a fé cristã. Como por exemplo um livro intitulado A Bíblia Cômica que é mencionado aqui e essa Bíblia Cômica mencionava vários versículos bíblicos e zombavam deles e aí enquanto os comunistas acreditavam fazer um ótimo trabalho publicando obras que atacavam a Bíblia os cristãos aproveitavam essas obras ateias para ler alguns versículos que eram capazes de alimentar a fé que tinham. E uma coisa importante dizer é que Richard nos conta aqui que o foco dos comunistas era educar e doutrinar as crianças e jovens no ateísmo. Eles sabiam muito bem que em breve os velhos cristãos morreriam então eles precisavam era que os jovens estivessem alinhados com os ideais comunistas por isso o foco era alimentar as crianças com literatura e educação ateia nas escolas. Muitas vezes para vocês terem uma ideia um crente ficava preso por anos e quando finalmente ele era liberto e voltava para sua casa mal reconhecia os próprios filhos porque eles tinham se convertido ao ateísmo comunista. Por isso tudo o envio de bíblias e literatura cristã para esses países é muito importante e apesar de todas as dificuldades por conta da ditadura existem algumas organizações que conseguem fazer esse material chegar nesses países de forma clandestina. Então podemos ajudar essas organizações a realizar esse trabalho e peço inclusive que se você conhece alguma igreja ONG enfim algum missionário alguém que faça trabalhos assim deixe aqui nos comentários por favor assim todos podemos ter acesso. Bom a quarta coisa que eu quero pontuar aqui é o auxílio financeiro no modo geral nós podemos ajudar os missionários e as organizações a conseguir levar algum dinheiro para esses países para ajudar as famílias cristãs que estão sofrendo por falta do básico como alimentação e também para ajudar os pastores porque muitas vezes eles não conseguem evangelizar em lugares mais afastados mais interioranos porque não possuem dinheiro sequer para uma passagem de ônibus e por fim a última coisa que eu quero mencionar aqui é o apelo que Richard faz para que a gente pregue a palavra de Deus também nos meios de comunicação aqui ele fala sobre o rádio eu acredito que esse era o meio de comunicação mais moderno de sua época mas se a gente trazer aqui para os nossos dias a gente pode estender isso para todas as plataformas digitais na Romênia alguns cristãos conseguiam ouvir rádios cristãs e hoje em dia é também verdade que alguns cristãos vivem em ditaduras comunistas mas eventualmente conseguem algum acesso na internet então é importante que usemos todos os meios disponíveis para espalhar o evangelho também bom eu acredito que já deu para entender que nós podemos tirar muitas lições deste pequeno livro que basicamente é um grito do socorro e para encerrar esse vídeo eu quero pontuar uma única coisa ideias tem consequências todas as atrocidades cometidas pelos comunistas na Romênia e demais países onde a ditadura foi implantada são consequências das ideias de Marx e dos seus adeptos seus seguidores os comunistas cometeram o erro de acreditar na utopia de trazer o paraíso para a terra e com isso instituíram o verdadeiro inferno terrestre nós não somos imunes de cair no engano e abraçar utopias desse tipo mas podemos evitar se em primeiro lugar colocarmos a nossa fé no lugar certo através do estudo da palavra do auxílio do Espírito Santo e em segundo lugar se conhecermos pelo menos um pouquinho o que constitui essa cosmovisão comunista materialista porque assim a gente não vai ser enganado pelas boas intenções dos políticos que visam implementar um estado ateu em nosso país e para você conhecer um pouco mais sobre a teoria comunista eu recomendo o livro Marxismo na Contramundo Bom Senso que eu já gravei resenha aqui no canal e eu vou deixar o link aqui em cima para que vocês tenham acesso bem por hoje é só e eu espero que vocês tenham sido edificados com esse testemunho da mesma forma que eu também fui e não esqueçam que eu sempre deixo o link para a compra dos livros mencionados na descrição do vídeo exceto esse que infelizmente não tem disponível mais para compra esse aqui vocês encontram na editora Pilgrim eu não sei se na Thomas Nelson também mas eu acho que esse é só Pilgrim mesmo mas eu vou deixar o site para vocês e esse aqui vocês encontram na Amazon e vocês já sabem que como eu sou associada eu recebo uma pequena comissão então contribuam com o meu canal comprando através do meu link se você quiser ajudar de forma mais direta tem os botões aqui embaixo valeu e obrigada e claro não deixem de ajudar no engajamento compartilhando esse vídeo com seus amigos deixando like comentário e toda aquela coisa nos vemos na próxima fiquem com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto